Relâmpago de plasma! São apenas covardes que prestam serviço a Hades! Não quer reconsiderar. Já falamos demais! Isso é pelo Chaka! Relâmpago de plasma! Sim. Assim como você, também é Chaka de Virgem. Aioria. Desista e trate de se retirar daqui e do contrário terei que derrotar você. Eu não posso, enquanto não vir a D na Chaka. É que eu não tenho tempo para entrar em detalhes agora, mas creio que é você quem deve se retirar. Chaka! Aioria não merece piedade! Mate esse traidor! Vai tentar a sorte? Não há opção. Voltem para o outro mundo e peçam perdão à Chaka! O que? Por que está me detendo? Me solte! Ai, Aioria. Eles já estão praticamente mortos. São vítimas do tesouro do céu de Chaka. Com muita dificuldade, eles se mantêm de pé. De que adianta matá-los agora? Já não há nada que se possa fazer. O quê? Por que foi que Chaka morreu? Com certeza, há um sentido mais profundo no fato dele ter decidido morrer. Mo, eu já estou cheio de ouvir você. E não há qualquer coisa que você possa fazer para tentar me deter. Aioria. Pode filosofar o quanto quiser. Mas você não vai fazer nada depois de um dos nossos companheiros ter sido assassinado na frente dos nossos olhos. Não é um cavaleiro. Não, nem sequer é um homem. Eles já não são cavaleiros de ouro. São apenas covardes que prestam serviço a Hades. Não quer reconsiderar? Já falamos demais. Isto é pelo Chaka! Relâmpago de Plasma! Bloqueou completamente o meu relâmpago de plasma. Isto é impossível. O que é isso? O que cosme é esse? Um cavaleiro de ouro. Onde está a armadura do meu irmão? Armadura? Vim até aqui com dois objetivos. Um é o de recuperar a armadura de Sagitário, que pertencia ao meu irmão. E o outro é o de eliminar a rebelde Sauriquido, que diz ser Atena. É mesmo? A gente vai só cumprir com a nossa missão. Ora? Shiryu! Também são cavaleiros, não é? Muito lento! Você é Sauriquido. Onde está a armadura do meu irmão? Eu não sei nada sobre isso. Disseram que eu sou Atena, mas eu não sei o que é isso. Diz isso para que eu poupe sua vida? Não me leve a mal, mas a sua própria existência trará desgraça e destruição ao Santuário. De acordo com as ordens do Grande Mestre, eu terei de matá-la agora mesmo! Nunca! O que está fazendo? Aioria! Você vai se arrepender de zombar do nome de Atena na minha frente. Por que você está aqui? Acho que um problema tão pequeno não irá me atrasar tanto. Eu posso resolver-o rapidamente. Vejamos o que você tem para mostrar. Quero ver do que um cavaleiro de ouro é capaz. Como quiser, realizarei seu desejo. Venha, leão! Ouçam o rugido do leão! Cápsula do poder! Cápsula do poder! Que incrível! Realmente era o que eu esperava de um cavaleiro de ouro. Agora chegou a sua vez. Eu sou o guerreiro deus, Frode de Gulenburg. E eu, o cavaleiro de ouro. Aioria de leão. Amém! Amém! E agora... Amém! Tchau.